Emerson, entra ano, sai ano, Febrebotec e o assunto de cibersegurança, prevenção a fraude, continua na agenda. O que mudou de 2022 para 2023? Qual é a preocupação maior dos bancos neste ano? Quando a gente fala de o que se intensificou, não é algo tão novo, mas algo que a gente hoje talvez precisa muito mais que de um tempo passado. Eu diria que quando a gente fala de prevenção, a camada de investimento em serviços de segurança, por exemplo, thread hunting, é algo que se intensificou bastante. Hoje é algo muito necessário para principalmente o setor financeiro. Algo que a gente já fazia, mas hoje é mais importante, porque isso é algo que vai encontrar e vai proteger o banco antes dele passar por um ataque cibernético bem sucedido. Então eu diria thread hunting algo que se intensificou muito, principalmente nos últimos dois anos. E por quê? Parte um pouco do consumo de inteligência global. É muito comum a gente ter o nosso time interno que faz thread hunting, mas ele tem um olhar muito local, preparado para proteger contra talvez criminosos locais. E com a globalização, com a internet sendo que não tem fronteira, o ataque pode vir de qualquer parte do mundo, de países que talvez não tenham tantos controles. Isso faz com que o consumo de thread hunting, o consumo de inteligência de ameaças globais, como também o consumo de serviços especializados, de companhias que entregam isso aqui na nossa região, mas é globalizado, com um time altamente qualificado, faça a diferença para proteger esses ataques emergentes, complexos e avançados que a gente vem recebendo, principalmente de fora do país. E pelo que você está falando, isso está mais na camada da prevenção e de análise do que de combater algo que já aconteceu, né? Como a inteligência artificial entra nisso e houve uma virada de chave para você trabalhar muito antes na prevenção? Bom ponto, né? A inteligência artificial, ela está disponível tanto para a parte de prevenção, mas os atacantes, os criminosos, também têm acesso à inteligência artificial. Um grande diferencial que a gente tem aí é a camada de serviço, é como a gente utiliza a inteligência artificial, né? Eu falo assim, a camada de inteligência artificial tem que estar presente em todos os seus investimentos em cyber security. Desde a prevenção, desde a resposta, desde a capacidade analítica que vocês têm, que a gente tem com os dados de várias fontes, né? Mas também na parte de recuperação. É muito comum a gente olhar para a recuperação de forma mais estática. E inteligência artificial é algo que a gente precisa começar e avançar com investimento forte também na parte de recuperação. A gente falou um pouco do que mudou do ano passado para cá, mas olhando para frente, o que você assinala como principais preocupações que devem estar na agenda dos CIOs nos próximos dois anos? Vai, não vou te colocar numa saia justa e perguntar cinco. É uma pergunta bem difícil de responder, né? Mas se a gente olhar o que vem se intensificando, o que vem tendo um pouco mais de prioridade em termos de mitigação de risco, certamente a camada de serviços alinhada a essa capacidade de tecnologia, né? Se a gente tem um time de serviço qualificado com a tecnologia correta ou com a tecnologia que consiga simplificar o nosso ambiente para ter uma resposta rápida a um incidente cibernético, certamente isso vai contribuir, certamente a redução, o investimento de redução desse tempo onde você está reagindo a algo malicioso ou potencialmente malicioso vai fazer diferença para você não passar por um ataque. Então eu diria que esse investimento em qualificação, em serviços, alinhado principalmente à tecnologia. Outro ponto que você mencionou que eu gostaria de retomar é com relação à globalização, quer dizer, esses ataques podem vir de qualquer país e a gente sabe que todos os estudos acabam em algum momento mostrando que o Brasil é um grande potencial risco, né? Que tem muitas ameaças e vindo do Brasil. Como equalizar isso e nessa perspectiva futura como que fica? Bom, a gente se envolveu em muitas respostas emergentes à resposta a incidentes, né? Há clientes que estão passando por um problema de ataque cibernético e precisam contratar uma resposta emergencial a incidentes. É sempre um investimento muito alto porque o custo ele é muito alto de uma hora especializada, principalmente de um time global, né? Frente a isso, o que a gente fala é o consumo de Thread Intel, o consumo de inteligência globalizada vai ajudar você a ter visibilidade frente a ataques emergentes e qualificados que vêm de qualquer parte do mundo. O que a gente viu dentro das respostas a incidentes que a gente fez no último ano, principalmente, né? Que foram mais de mil, por exemplo, 80% foi oriundo de grupos criminosos especializados que até se utilizavam vulnerabilidades desconhecidas. Esse tipo de ataque é muito difícil de ser preditivo, de conseguir identificar. Por isso, o constante investimento e aprimoramento e teste do seu plano de tecnologia cibernética ele é importante para que você continue mitigando e reduzindo o risco, né?